Fala vascaínes e vascaínas, tudo bem com vocês? Vamos ver a entrevista coletiva de Jorginho após mais um matemoto do Vasco na Série B, agora para o Cruzeiro por 3x0 no Mineirão. Então, já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade do Bascão. Boa noite. Boa noite. Bom, começar então, Peltão, o que você pensou no jogo hoje? É notável que o Vasco conseguiu jogar no início do... Até o gol do Cruzeiro, 24 minutos, ele pareceu uma estratégia clara, se ele conseguia jogar, mas depois do gol, do primeiro gol, as coisas não funcionaram. Por que o gol desestabilizou o Vasco e o Vasco não conseguiu mais jogar após o primeiro gol do Cruzeiro? A nossa ideia... Uma boa noite a todos. A nossa ideia de jogo foi justamente não recuar demais, da gente agredir mesmo o Cruzeiro. Conseguimos fazer isso, como você mesmo falou, até os 24 minutos. Mesmo a gente não conseguindo um domínio amplo nesses 24 minutos, mas a gente tinha a construção, as jogadas com bola em profundidade. A gente teve, logo em dois minutos, a gente teve dois escanteios, que a gente conseguiu pressioná-los lá, a gente conseguiu fazer uma transição em velocidade com a retomada de bola. A gente não se intimidou, marcando o Cruzeiro em cima. A gente sabe o quanto essa equipe constrói muito bem, é uma equipe que tem um jogo de posições, a gente falou sobre isso. E a gente marcou muito bem no 4-2-3-1, no tiro de meta deles. A gente conseguiu... O Cruzeiro, normalmente, aqui, ele tem uma superioridade enorme, mesmo a gente tendo tomado um gol, a gente perdendo uma bola em uma transição, que, na realidade, a gente tomou os três gols de transição. Eu acho que a gente foi muito melhor nos 24 minutos, mas, infelizmente, a gente acabou tomando o gol. Isso desestabilizou, foi uma infelicidade nossa. A gente tem sido quase que recorrente em tomar gols batendo na nossa zaga. É uma coisa que fica quase que impossível de evitar, porque isso é natural que, com o chute de um atacante, acontece, infelizmente, desviar no nosso zagueiro. Mas o mais importante é de que a gente não foi covarde em forma nenhuma. A gente foi corajoso, a gente acreditou que era possível vencer. As trocas, nós procuramos colocar a equipe mais ofensiva, até mesmo tirando o lateral e colocando um atacante ali como lateral. Isso aconteceu duas vezes, colocando o Marlon, depois colocando o Figueiredo, e depois a gente ainda trocou, colocou o Figueiredo mais por dentro e colocando o Yuri na lateral direita, para que a gente pudesse ter força e velocidade pelos lados. Mas, infelizmente, não foi o suficiente. A gente acabou tendo uma intranquilidade, principalmente depois do gol, e a gente teve, realmente, bastante dificuldades. É uma equipe do Cruzeiro, uma equipe muito qualificada, muito bem treinada, e a gente sabia que não podia, por exemplo, dar essas oportunidades que aconteceram. Eu acho que também uma outra coisa que a gente observou, é que nos confrontos principais a gente acabou não conquistando essas vitórias nos confrontos, e aí a gente acabou sofrendo os três gols, que, sinceramente, não foi um jogo para isso. Se a gente consegue virar o primeiro tempo 0x0, com certeza a gente teria um segundo tempo totalmente diferente. E eles jogaram super confortáveis na situação que eles estão. Eles já estavam, poderia não ser matematicamente, mas, com certeza, passando uma, duas rodadas, eles já estariam classificados. Mas eles jogaram com muito mais tranquilidade, e a gente, é claro, em busca do resultado. É, oitava derrota seguida do Vasco fora de casa, e o Dantzvess chegou com esse tabu em andamento, com só duas derrotas fora de casa no seu comando. Mas, enfim, é uma marca que chama a atenção. E aí, nessas derrotas, acho que chama ainda mais a atenção o fato de algumas delas serem decretadas por falhas individuais, ainda não só uma atuação coletiva, ruim no Vasco, mas algumas falhas pontuais ali. O Quinteiro chegou a ser muito criticado por algumas falhas. O próprio Bosa contra o CSA teve uma falha muito, muito estranha também dele. E aí, hoje, o Bosa não teve uma noite feliz. Acho que as duas bolas do xuxo do Cruzeiro ali desviam nele. Primeiro gol, o Thiago Rodrigues, existe a discussão ali, pô, era defensável, não era. Mas, enfim, existe essa discussão de que existem falhas individuais do Vasco nessas derrotas consecutivas fora de casa. E aí, sem querer abrir caça às bruxas e tal, mas eu quero saber qual o papel do treinador nesse quesito, assim, assumir toda a responsabilidade. Toda a responsabilidade é minha. Qualquer falha de qualquer atleta, fui eu que escalei. Então, a responsabilidade é minha como treinador. Jamais, jamais colocar a culpa em um atleta, de forma nenhuma. Então, nós somos uma equipe, nós estamos juntos, temos um elenco que vai alcançar o objetivo, que vamos realmente voltar para a Série A. Isso aí é certo, isso aí vai acontecer. E, independente de qualquer situação, a gente está sempre unido, sempre juntos. E, quando existe uma falha, o maior que falhou é o treinador. E aí, o Vasco tem ainda quatro jogos em casa para fazer. Existe um planejamento, óbvio, quando você assume uma equipe de pontuação dentro e fora de casa. Enfim, eu quero saber se existe a certeza de que o Vasco vai subir vencendo esses quatro jogos em São Januário. Bem, assim como tem acontecido, infelizmente, nos jogos fora de casa, também tem acontecido nos jogos em casa, que a gente tem sido muito efetivo. A gente tem ganho os nossos jogos. Não tem sido fáceis, mas tem sido importantíssimos as nossas vitórias dentro de casa. A gente, claro, com o passar do tempo, alguns dias que eu estou aqui, a gente vai conhecendo exatamente o grupo, conhecendo ainda mais jogadores que a gente tinha, um pouco de conhecimento. Hoje a gente tem muito mais conhecimento desses atletas. Mas eu não tenho dúvida que quando a gente conversa entre nós, até mesmo agora, após jogo, todo mundo, naturalmente, sentindo a dor da derrota, isso é fundamental, porque a gente aprende muito, né? Normalmente a gente esquece dos nossos erros quando a gente vence. Mas quando a gente perde, a gente dá muita atenção para aquilo que foi ruim. Então a gente está muito focado nisso, a gente tem a certeza absoluta que nós vamos alcançar o nosso objetivo. Não existe dúvidas nenhuma, não paira dúvidas sobre a gente. Nós vamos conquistar os pontos dentro de casa. Sabemos que não vai ser fácil. O próximo jogo contra o Londrina é um jogo importantíssimo, um confronto direto, dependendo até do resultado que o Londrina vai ter aí contra a ponte. Mas não existe nenhuma dúvida no grupo, no elenco, na diretoria, de que nós vamos alcançar o objetivo. É o último aqui da Lovar. Jorginho, boa noite. Boa noite. Perguntas. A primeira relação, né? Você falou que o Vasco não tivesse saído do primeiro tempo que ela foi ouvido, aquele primeiro gol. Não sei se você já falou, cheguei um pouquinho depois aqui na coletiva, o Eugnaldo tentou ali aquela saída de bola e acabou escorregando. Eu vou falar desse momento, ele é um daroto de 18 anos, né? Exatamente. E no momento eu vi você, claro, né? Falando demais, porque o Vasco tinha acabado o seu treino, aquele gol. Então, como administrar essa questão e daqui a pouquinho eu faço a próxima? Bem, isso acontece. Eu fui atleta. O Eugnaldo é um jogador muito importante para a gente. Ele já tem demonstrado isso. De forma nenhuma ele escorregou, aconteceu infelicidade. A única coisa que eu falo sempre para os meus atletas, por favor, prestem atenção na chuteira que você vai usar, porque é principalmente no jogo aqui, um gramado rápido. A gente tem que estar sempre preparado. Mas, de forma nenhuma, o Eugnaldo é um jogador importantíssimo e vai continuar sendo importante e vai jogar. O próximo jogo está dentro. Não tenho dúvidas de que ele vai fazer os últimos sete jogos maravilhosos aí e contribuir para a gente alcançar o nosso objetivo. Então, eu não tenho... Por causa de uma falha, por causa de um erro, por causa de uma infelicidade, seja como foi falado aqui do Bosa ou por ter batido nele, o cara está ali, ele está justamente muito bem posicionado e a bola abaixa nele. Felicidade do adversário. E a questão do escorregar, do Eugnaldo, isso pode acontecer. Não deveria acontecer, mas pode acontecer. Então, o mais importante é que a gente acredita muito no elenco que nós temos. E só para terminar o próximo jogo, é decisão? É isso que vai decidir, de repente, a permanência do Básco na CFA? Todo jogo, para a gente, é decisão. Esse jogo aqui era decisão. A gente sabia disso, porque se a gente ganhasse, a gente botava o peso em cima do Londrina, com seis pontos na frente deles. Então, cada jogo, para a gente, é o jogo da nossa vida. E é assim que a gente vai encarar. Não adianta ficar pensando no próximo. É justamente pensar exclusivamente estamos tristes, vamos lamentar, a gente vai ver vídeos e tal, poderia ter sido feito assim, assado. E a gente conversa com os jogadores sobre isso, mas assim, o foco está na nossa classificação. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.